Olá amigos, aqui é Claron Andarilho, trazendo notícias que você não vai ver no site do Ovo Frito nem no site dos irmãos Mário. E bem, parece ser uma coisa diferente do que o pessoal anda falando há um tempo, do pessoal anda preocupado, do futurismo. Os investidores estão repetitivamente ficando muito preocupados com o fato de que a IA não está gerando muito dinheiro. Sentimos que o Wall Street está ficando cada vez mais cética. A questão é, não é que não está gerando muito dinheiro, é que ainda não está gerando dinheiro. E aqui fala, o número crescente de investidores do Vale do Silício e analistas de Austrícia está começando só a alarme sobre os incontáveis bilhões de dólares que estão sendo investidos em IA. Um excesso de confiança que, segundo eles, pode resultar em uma bolha enorme. Como relata Washington Post, os banqueiros de investimentos estão cantando uma música drasticamente diferente do que no ano passado. Estão começando a ficar catelosos quanto à capacidade das big techs de realmente transformar a tecnologia em um negócio lucrativo. Apesar de ser alto preço, a tecnologia não está perto nem onde precisa estar para ser útil. Escreveu analista de ações da Goldman Sachs. Jim Rocovello em um relatório no mês passado. Construir demais coisas para as quais o mundo não tem uso ou para as quais não está pronto, geralmente termina mal. Que é a questão. Você pode ver que tudo agora eles estão enfiando o IA. Muitos aplicativos de IA, muitas coisas de IA estão fazendo, tentando colocar em jogos, colocando em coisas de banco, colocando no YouTube, ferramentas de IA. Mas eles não estão colocando isso na intenção de ter lucro em si. Eles estão enfiando isso para mostrar que o IA é viável. Por quê? Tudo que está entrando agora, o boom de IA que está tendo, de inteligência artificial, de ferramentas de inteligência artificial, é porque os investidores estão tacando dinheiro neles. Só que aí eles estão olhando. Ok. Como que eu vou transformar isso em algo que lucre? Porque não adianta nada você investir num produto, mas ninguém compra. Ou num serviço que ninguém usa. Você entendeu? Aí você fala, ah, mas tem as ferramentas de IA, cobram, etc. Sim, cobram, mas quantas pessoas compram isso e fazem algo útil, pelo menos? A maioria não. Entendeu? Então, ou seja, é algo que não adianta você investir bilhões de dólares. Ou seja, é algo que apenas pequena parcela vai usar. Ou seja, se nós, o público geral, não usar IA de alguma forma, não usar esse produto de alguma forma, dispostos a pagar por eles, não vai ralar. É um investimento sem retorno. Só que o CEO, obviamente o CEO da Google, o Sundar Bichai, mantém-se firme, argumentando que o risco de subinvestimento é drasticamente maior que o risco de superinvestimento para nós. Porque o que acontece é o seguinte, a Google divulgou os lucros recentemente e disse que, apesar de ter lucros, foram menores e os custos de investimentos para IA estão subindo. Então, pensa bem, ano passado, maior lucro, menos custo de investimento. Hoje, maior custo no investimento de IA e menos lucro. Ou seja, seguindo o gráfico, provavelmente vai ter tanto custo que não vai ter retorno. É semelhante ao fato de ter milhares e centenas de blogs, sites, cotaco, higiene, etc. Ou, no caso de Hollywood, serviços de stream, serviços de livre, Netflix, Disney+, etc. Todo mundo achou que era uma boa ideia na época. Aí, os investidores tacaram dinheiro. Mas, agora, estão perdendo dinheiro. Porque não é algo viável. Não só a economia está ruim, mas não é algo viável, não dá lucro. E, agora, está todo mundo voltando atrás. Isso está acontecendo com o Twitch, está acontecendo com a Disney, está acontecendo com tudo. Então, o mesmo se aplica aqui a IA. Todo mundo achou, putz, é uma boa ideia, vamos investir. Agora, estão pensando, putz, não parece uma boa ideia. É melhor a gente parar aí, porque eles não sabem como ter lucro. Aí, eles falam. Claro, a gigante da tecnologia da Google, no caso, tem muito dinheiro para queimar. Mas, ver qualquer retorno sobre esses 49 bilhões, provavelmente será muito difícil. Com o mercado de IA entupido com produtos que ainda são, em maioria, gratuitos, a tecnologia custa muito para ser executada, mas não está trazendo muito dinheiro. Desta forma, a Google está enfrentando desafios semelhantes a Microsoft e a Meta, que estão comprometendo grandes parcerias dos seus recursos disponíveis com IA, sem um plano claro de monetização. Então, basicamente, todas as grandes big techs estão investindo em IA, mas sem ideia de gerar um produto que possa monetizar, entendeu? É claro que o Google está alterando as coisas, porque a Google alterou o Search Engine recentemente. Eu fiz um vídeo sobre isso em março, que ia prejudicar criadores independentes. Por quê? Eles alteraram para que o Google procurasse só IA. Eles dizem que é para combater spam, mas, na verdade, é só procurar IA. Tem gente que tem sites, principalmente de cultura pop, que o engajamento e a procura do site reduziu em quase 90%. Porque o Google mudou, e o YouTube também mudou isso, viu? O algoritmo. Tudo para procurar só IA, ferramentas deles sendo usadas, entendeu? A questão é, você fica girando, mas fica gasto. Outra coisa, você parte do princípio de que as pessoas vão aceitar esse produto, ou vão ver esse conteúdo, porque o YouTube, e o Google, no caso, precisa de ads, precisa de publicidade para ganhar dinheiro. Então, o que eles fazem? Se ninguém assistir, não tem ads. Os patrocinadores não vão investir propagandas num lugar onde ninguém assiste. Aí eles vão perder dinheiro. E já está aqui, já bateu aqui, aqui notícia, ó. Relatório recente que diz que a OpenEI pode perder 5 bilhões este ano e ficar sem dinheiro nos próximos 12 meses, a menos que novas injeções de dinheiro sejam feitas. Ou seja, todo o dinheiro que eles estão usando é dinheiro de investidor. Como o investidor está vendo que não tem para onde ir, não tem para onde lucrar, eles param, ok, vou parar de dar dinheiro. E a Google está tentando convencer eles, não, não, IA é a solução, IA é o futuro, vamos investir, etc. Mas eles ainda, tanto eu, Google, Microsoft, Meta, nenhum deles tem ideia de como monetizar inteligência artificial. Simples assim. Vamos ver para onde vai, né? Porque o que a Google fez está prejudicando criadores pequenos. Obviamente, criadores grandes como MrBeast, Asmongold, esses caras com bilhões de views, bilhões de inscritos, não vão ser afetados. O algoritmo automaticamente vai para eles, pela quantidade de gente que o segue. Mas para criadores pequenos, mesmo que você usa IA como ferramenta, digamos, eu uso inteligência artificial como uma espécie de ferramenta para melhorar meus vídeos. Não vai, o algoritmo e o search engine não vai atrás de mim. Ele vai atrás de coisa de IA, da Google. Ou seja, a Google deu, tecnicamente, um tiro ao pé, mas ela gerou um monopólio. E, de certa forma, foi culpa nossa. Como assim? Bem, Google era um dos primeiros search engines, os sites de busca. Mas tinham vários. A questão é que o Google deixou tão fácil para a gente, que a gente automaticamente foi para a Google. Quem conhece e usou da internet da época, tinha um monte. Tem o KD, Alta Vista, Tinha outros tipos de search engines, de sites de procura. Como todo mundo foi para o Google, que era mais fácil, o Google dominou e os outros morreram. Agora é tudo um monopólio da Google. Então, a Google, tecnicamente, controla a internet, exatamente porque a gente foi nela e não teve concorrência. Como se diz, nós vamos para o mais fácil. E é por isso que a Google dominou. E ela agora tem o poder de, literalmente, controlar a internet ao seu favor. Só que, mesmo assim, ela ainda precisa lucrar. Ela não consegue lucrar com o IA ainda. Vamos ver para onde vai. Eu imaginei que isso acontecesse. Sabe por quê? Porque, diferentemente do que as pessoas falam, o IA não está tão avançado a ponto de fazer coisas inteiras. De, literalmente, gerar conteúdo. O que você vê aí na internet, no Instagram, Ah, mas esse é conteúdo do IA. Cara, os caras fizeram o IA, usaram várias ferramentas de IA diferentes, mas aí tiveram que editar, etc. Então, tira um trabalho. Não existe algo do IA que, tipo, aperta um botão, escreve um negócio e automaticamente faz tudo. Dá um trabalho ainda. Entendeu? É um trabalho que a maioria das pessoas não está disposta a fazer. A IA realmente é uma ferramenta. Ela não vai ser. Isso é já uma opinião meio pessoal. Ela não vai ser algo do tipo, Ah, aperta o botão e automaticamente faz. Não vai ter isso. Não vai. Principalmente porque a IA, ela se baseia naquilo que ela, pensa da forma que a pessoa que programou ela. E a pessoa que programou ela, está cheia de viés. É só você perguntar para o chat de GPT certas coisas, que ele não responde. Por quê? Não é porque ele não sabe. É porque ele não quer. Por quê? Porque a pessoa que programou, ele não quer. Entendeu? Esse é o maior problema. O problema não é a IA. O problema é que ele está fazendo ela. Esse é o problema. Então, e, como eles mesmos falaram, 12 mil chats de GPTs. Tem muita concorrência. Tem a Meta, tem a do Bing, tem a do Google, tem o Grok, do Twitter. Então, né, gente? Tem muita IA para pouco usuário. E se você cria um produto que pouco usuário usa, é um produto que não vai render tanto. Ainda mais se vocês estiverem investindo bilhões e bilhões de dólares para fazer funcionar. Bem, vamos ver para onde vai, né? Eu vejo muita gente usando IA para imagem, etc. E, acaba acontecendo mesmo, porque, às vezes, muita gente tem, não consegue pagar um artista e tal. alguns conteúdos de RPG, eu coloco, eu crio imagens de IA, eu admito. Mas, porque eu não tenho dinheiro para contratar artista. Se eu pudesse, eu contratava. Mas, fazer o quê? Ainda é uma ferramenta muito boa, mas, eu não acho que vai ser um substituto do jeito que as pessoas estão falando. E, eu acho que, no momento que Wall Street e os grandes investidores perceberem que é uma ferramenta, mas não é algo que gera tanta grana, assim, aliás, eu acho que não gera grana, eles vão voltar atrás. Aí, a gente nunca mais vai ver inteligência artificial. A não ser, obviamente, que eles forcem. A Google faça, manipule para que você seja obrigado a IA, né? E, eu não duvido que eles façam isso. Bem, por hoje é só. E, a gente se vê outro dia. eu não duvido que eles façam isso.